A Globo perde espaço cada vez mais e faz de conta que não sabe porquê. Agora foi a vez de Fátima Bernardes. Seu programa sai do ar em breve. Faz parte do projeto de cortes da emissora. A apresentadora deve ser relocada, mas ainda não se sabe ao certo o seu destino. Faustão fez a escolha certa. Ele estava para ser demitido da Globo. Então decidiu sair antes de finalizar o contrato. Nabandi está fazendo estragos na antiga emissora. Na estreia, sangrou a audiência do Jornal Nacional e ameaçou a liderança do SBT. Luciano Huck está com as barbas de molho no seu dominguinho. Todo mundo fala mal da Globo, mas a emissora dos Marinho continua liderando na audiência. E no faturamento também. Em 2021, faturou nada menos que 10 bilhões e 100 milhões de reais. É muito dinheiro para uma empresa que não corresponde no quesito credibilidade. É isso.